Missa da Meia-Noite, mais uma série do nosso queridíssimo Mike Flanagan e eu não poderia falar sobre essa série sem spoilers. Não teria como, gente. Então esse vídeo aqui é inteiramente com spoilers. E nele eu vou explicar pra vocês por que que ao mesmo tempo que eu gostei de Missa da Meia-Noite, eu também não gostei. Vou falar assim, gostei de certas partes e não gostei de certas partes. Pronto, acho que fica mais bonitinho. Já fecha o vídeo se você não terminou de assistir os sete episódios porque nesse vídeo vai ter spoilers até do final, tá? Bora lá. Uma ilha minúscula, eventos estranhos acontecendo, um padre misterioso fazendo milagres e um bichão assustador literalmente comendo pessoas. História de terror maravilhosa. Só que aí você adiciona narrativa lenta, diálogos gigantescos e cansativos e personagens que acabam não fazendo muita diferença pra história. Aí eu não sei pra que lado a balança da minha cabeça tá pesando mais. Nos primeiros episódios, a intenção do Mike Flanagan, obviamente, era fazer com que a gente conhecesse, começasse a conhecer os personagens a fundo. Eu digo começasse porque ele basicamente apresenta os personagens ao longo de toda a série. Ele tá sempre desenvolvendo os personagens. O problema, pra mim, é exatamente a forma que ele escolheu pra desenvolver tanto assim, fazer a gente conhecer tão a fundo a personalidade deles. E sim, eu estou me referindo àqueles monólogos gigantescos sobre a vida, sobre a morte, sobre o universo que eles fazem. São mensagens muito profundas, muito bonitas, são coisas diretamente ligadas ao que eles mesmos passam dentro da série. São coisas que o próprio Mike já abordou bastante em outros trabalhos dele. Me lembrou muito a mansão Bly. Me veio muito à mente a mansão Bly em vários momentos da série. Mas pra mim não deu, é dramático demais pra mim. Esse tipo de drama não é algo que eu me interesse muito. Então, nesse quesito, o problema não é a série, não é a história, o problema é gosto pessoal. Com certeza vai ter gente que achou esses monólogos lindos, maravilhosos, inspiradores, porque a pessoa curte esse tipo de coisa. E como o Mike dá muito espaço pra esse tipo de coisa, esse aprofundamento gigantesco nos personagens, a narrativa da série acaba ficando um pouco lenta. Pra não dizer muito lenta, eu vou falar um pouco lenta. E a gente para pra pensar, muita coisa poderia ter sido enxugada, e não haver a necessidade de sete episódios. Pra mim, dava pra ficar ali nos cinco episódios. Eu sou do pensamento, quando a gente tá falando de série, de quanto mais, melhor. Eu adoro série gigantesca, com vinte e poucos episódios dentro da temporada. Mas, assim, desde que você tenha história pra mostrar a história, pra desenvolver coisas novas pra trazer, não era o caso de Missa da Meia-Noite, como eu falei. Ela se desenvolve de uma forma tão lenta, que ela podia ter sido, ó, podia ter feito isso aqui, ó, ficar cinco episódios e se fobear até menos. Mas aí não seria do jeitinho que o Mike queria contar a história dele, não é mesmo? Essas duas coisas são as minhas maiores queixas em relação à série. Esse ritmo lento e esses monólogos gigantescos. Mentira, teve uma coisa que eu odiei muito na série. Mas eu não vou falar disso agora, não. Vou falar daqui a pouco. Fica aqui assistindo que tu vai saber o que que é. Passando então pros personagens. O elenco da série, na minha opinião, foi muito bem escolhido. As atuações são muito boas. Eu sempre dou destaque pra Kate Seagull, porque eu adoro essa mulher. Agora, o que eu falei lá no começo de personagens que depois acabam não fazendo tanta diferença. Adivinha de quem eu tô falando? Riley, o suposto protagonista. Gente, Riley não faz diferença nenhuma pra série. Quando esse menino morreu, não fez diferença nenhuma pra série. Eu achei que ele ia... Quando ele morreu, eu achei que ia ficar super sem graça ali e tal. Não fez diferença nenhuma. A série ficou a mesma coisa sem ele. Ele descobriu que tinha alguma coisa acontecendo ali. Ele foi transformado. E logo em seguida, ele basicamente se matou pra poder mostrar pra Erin que tudo que ele tava falando era verdade. Cara, haviam tantas maneiras dele provar pra Erin que o que ele tava falando era verdade. Sem a necessidade dele se matar. É claro, a gente sabe que existia um outro motivo pelo qual ele queria morrer que era a culpa em relação à menina que ele matou no acidente de carro, né? E ele até falou que ele mesmo tinha inveja da menina ter morrido e ele não. Então a gente já sabia que ele tinha o desejo de morrer. Mas, ainda assim, gente, ele se matou e deixou a família lá sabendo do perigo eminente que tinha naquela ilha. Deixou a Erin, deixou a família dele inteira, a mãe, o pai e o irmão. Ele podendo fazer alguma coisa pra ajudar. Eu sei que a gente parando pra pensar não parece ter nada que eles pudessem fazer pra controlar aquilo ou pra acabar com aquilo mas ele simplesmente foi embora e deixou todo mundo lá na merda. Eu fiquei realmente frustrada com esse personagem. Ele supostamente era o protagonista. Ele não fazia diferença nenhuma pra história e ele sair da história da forma que ele saiu eu fiquei muito frustrada, gente. Eu tinha que desabafar sobre isso aqui. Agora, quem fez diferença de verdade na história partiu pra frente e mostrou como é que se faz? A personagem da Kate Seagall, a Erin, linda, maravilhosa. Perdeu o bebê que, mais do que um filho era o que tinha libertado ela de uma vida miserável e, ainda assim, partiu pra batalha quando precisava. Morreu com dignidade, cortando as asas do bichão. Braba demais. E por falar no bichão, querendo ou não ele acaba sendo um personagem, né? O anjo. Eu preciso perguntar, vocês acham que aquela criatura era um anjo mesmo ou não? Deixa aqui embaixo pra mim nos comentários. Eu preciso ouvir a opinião de vocês em relação a isso. Minha opinião. Jamais que aquilo ali era um anjo. Como que um anjo transformaria pessoas em, basicamente, vampiros que comem outras pessoas, bebem o sangue delas e, ainda por cima, não podem nem sair na luz do dia? Pelo amor de Deus. E o interessante é que, pra todas essas atrocidades que acontecem a partir do momento que esse anjo chega lá na ilha, a galera lá da igreja tem um versículo bíblico pra se basear e falar por que aquilo ali tá certo. E é aí que a gente chega numa palavrinha muito legal, que faz toda a diferença na história e que, inclusive, é a chave da série. Chamada interpretação. Tanto o padre, quanto as outras pessoas dali da ilha, da religião, pessoas que eram da igreja, conseguiram interpretar aquelas palavras da Bíblia de modo que eles pensassem, realmente, que aquele bichão ali era uma coisa de Deus, que tava correto, tudo que ele tava fazendo e tudo que tava acontecendo. E era tudo plano de Deus mesmo, que tava escrito tudo lá na Bíblia. Que Deus realmente queria que eles fossem transformados em... Não é zumbi. Em vampiros, bebês, sem o sangue de todo mundo. Tava tudo escrito lá. Mas é claro que também existiam as pessoas lá dentro da ilha que estavam do outro lado, que questionavam se aquilo tudo ali tava certo ou não. e, na verdade, eles mesmos, vendo, achavam que estava errado. E foi o caso da Erin, daquela médica lá que eu esqueci o nome, do xerife e, mais pra frente, das próprias... De algumas, pelo menos, próprias pessoas que eram de dentro da igreja e passaram a ver o absurdo que aquilo era e passaram pro outro lado. Nessa situação, toda a história da série traz, então, esse debate religioso e, principalmente, sobre o fanatismo religioso. Que acaba sendo o foco principal da série, a grande mensagem que a série quer passar. É muito louco você pensar em como que as pessoas conseguem interpretar a Bíblia de formas tão diferentes umas das outras e cometer atrocidades baseadas nas interpretações delas. E o terror de Missa da Meia-Noite vem exatamente daí, dos caminhos obscuros que o fanatismo religioso pode levar a alguém. Claro que a gente também tem ali vários elementos mais tradicionais do terror, como, por exemplo, o próprio vampiro, né? Os vampiros que as pessoas acabam virando. Mas o terror vem muito mais dessa mensagem em relação ao fanatismo. Então, esses elementos mais tradicionais do terror acabam ficando em segundo plano mesmo. Eu falo em fanatismo e me lembra quem? A própria Bev. A Bev praticamente é a vilã da história, né? O vilão não é nem o bichão lá, o anjo, não. É a Bev. Aquela fanática que, inclusive, acha que manda na ilha. A Bev consegue ser o extremo do fanatismo. O fanatismo já é extremo. Ela consegue ser o extremo do fanatismo religioso dentro da série. Porque até mesmo o próprio padre em algum momento ele percebe que aquilo ali não tá certo. Que tudo que aconteceu não era pra ter acontecido. E nem nesse momento a Bev consegue enxergar isso. E mesmo ela sendo extremamente irritante ao longo de toda a série, ela é uma personagem muito importante pra história. Ela é muito necessária dentro da série, sim. Eu sei que é muito louco de falar isso, mas ela é. Dos personagens coadjuvantes eu gostei bastante. Eu achei que todos ou quase todos adicionaram muito à história. Principalmente ali o xerife. Eu acho que dos personagens coadjuvantes ele foi o que mais adicionou a essa questão da religião justamente por causa da religião dele. Ele trouxe lá aquela mensagem da teoria de que no começo a palavra era uma só e depois o homem foi tirando suas interpretações, mudando a palavra e assim foram surgindo as diferentes religiões. O que mais uma vez cooperou com essa mensagem que a série quer passar em relação às interpretações da Bíblia. Então eu acho que todos os personagens cooperaram muito com o desenvolvimento da história, com essa mensagem que a série quer passar, com a exceção de dois. Um deles eu já falei que é o Ryan, que na minha opinião é o personagem mais foda-se da série. E a outra é a velhinha. A que era velhinha no começo e ficou novinha no final. E por que eu não gostei da velhinha, gente? Desde a primeira vez que eu coloquei os olhos naquela personagem eu pensei, essa mulher não é velha. É uma atriz nova tentando representar uma senhora de idade. E essa maquiagem tá muito mal feita. Olha a atriz que me perdoe, mas ela não soube de forma alguma nem um pouquinho interpretar uma senhora de idade. A maquiagem não ajudou, mas a atuação dela não, não, não ficou legal. Em momento algum aquela senhora parecia uma senhora. Isso me incomodou muito porque ao invés de eu enxergar a personagem, tentar imaginar o que ela teria ali pra história e o que ela adicionaria à história, eu só fiquei prestando atenção nisso. Sem falar que ela também só serviu pra depois a gente descobrir que o padre era pai da médica. Só pra isso. De resto, ela não acrescentou em nada no desenvolvimento da história. Se você também notou isso da atriz, comenta aqui embaixo. Gente, ficou muito ruim, meu Deus. Foi isso que eu falei lá no começo do vídeo que era o que eu mais tinha desgostado da série. Foi exatamente essa personagem da velhinha, essa maquiagem mal feita e a atuação. Como eu disse, meu coração está dividido entre pontos positivos e negativos da série, mas pra mim três coisas aqui são certas. A história é muito boa, muito original e muito bem trabalhada. O Mike novamente fez um trabalho muito bom, mas você precisa ter um certo gosto por trama e diálogos excessivamente longos sobre a vida pra curtir 100% a série. Me conta aqui embaixo o que você achou, o que você discordou, concordou da minha opinião e não esquece de se inscrever aqui no canal. Faça esse favor, tá bom? Se você ainda não for inscrito. Beijinhos e até a próxima. Tchau.